Felicidade, pois, morre a saudade do meu peito Vinda, morre, é por isso que eu gosto A lá de fora, porque sei que a falsidade não vim para Felicidade, pois, morre a saudade do meu peito Vinda, morre, é por isso que eu gosto A lá de fora, porque sei que a falsidade não vim para A minha casa fica lá detrás do mundo Quando eu vou em um segundo, quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade, pois, morre a saudade do meu peito Vinda, morre, é por isso que eu gosto A lá de fora, porque sei que a falsidade não vim para Felicidade, pois, morre a saudade do meu peito Vinda, morre, é por isso que eu gosto A lá de fora, porque sei que a falsidade não vim para Vinda, morrer Viva o medo Viva o amor Viva o vibratório